A polícia militar deu uma resposta rápida a um puto que aconteceu nesta madrugada na Zona 4 em Maringá. Mas foi graças a colaboração cidadã, olha só a importância das denúncias anônimas, hein gente? Foi graças a uma denúncia anônima que os objetos aqui foram recuperados. Teve vários eletroeletrônicos, tentaram levar tudo ali, até o carro da família, só que acabaram se dando mal. A nossa equipe acompanhou toda a ação que aconteceu na rua Ercílio da Silva, no Jardim Paulista 2 em Maringá. Recebemos uma ligação anônima de que teriam dois indivíduos trocando a placa de um veículo que batia com as características do veículo furtado. Na sequência fomos até o local e conseguimos lograr êxito e encontrar esses dois elementos, fazendo realmente a troca dessas placas, que consultado era o veículo realmente de fato que havia sido furtado. Os dois jovens presos deram o nome de um terceiro envolvido. A polícia foi então até a rua Cruzeiro do Sul, no Jardim Universal em Sarandi. Os policiais recuperaram vários objetos de origem duvidosa. Eles já têm passagem pela polícia, né? Um deles, inclusive, quando era menor, tem diversas passagens por furto de veículo e furtos da residência. A polícia foi então até a rua Cruzeiro do Sul, no Jardim do Sul, no Jardim do Sul.